Após condenação por assassinato em New Hampshire, brasileiro pode ser sentenciado à prisão perpétua. Coyotes aumentam o uso de redes sociais para vender travessias clandestinas na fronteira do México. Estado da Flórida quer penalizar quem dá emprego, transporte ou moradia para imigrantes indocumentados. Começa no final de semana a Expo Brasil, o maior encontro de empresários da Flórida Central. E tem os detalhes de um novo musical da Broadway, inspirado na canção New York, New York, que vai abordar amor, a música e a força dos imigrantes. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em New Hampshire, um brasileiro foi considerado culpado em um julgamento por matar um homem e enterrar o seu corpo no estado vizinho de Massachusetts. Pois é, olha, esse crime aconteceu em 2020. Agora Anderson Pereira aguarda a decisão do juiz para a pena que será cumprida. Há expectativa de prisão perpétua. A imprensa local acompanhou o julgamento do brasileiro. Foi uma decisão unânime dos 12 jurados. Anderson Pereira foi considerado culpado e agora cumprirá a pena por assassinato em primeiro grau, falsificação de evidências e roubo. Anderson foi julgado por matar Zach Charabat em 2020, enquanto ele dormia. Depois, segundo a promotoria, o brasileiro pegou o corpo da vítima e o enterrou em uma região afastada, no estado vizinho de Massachusetts, e fugiu para Flórida, onde foi preso mais tarde. O crime teria sido motivado por ciúmes. Uma investigação concluiu que Anderson estaria contrariado por sua ex-namorada ter se casado com Zach. A também brasileira Flávia de Oliveira chegou a prestar depoimento no julgamento e disse que após deixar Anderson foi morar com Zach. Os dois se casaram e dois meses depois aconteceu o crime. Anderson está preso em um centro de detenção de New Hampshire e aguarda a decisão da sentença que será anunciada pelo juiz no dia 5 de abril. Há expectativa de que o brasileiro receba pelo crime a pena de prisão perpétua. Traficantes de pessoas estão usando as redes sociais para atrair imigrantes com falsas promessas de travessias bem-sucedidas na fronteira do México com os Estados Unidos. Há diversos vídeos mostrando essas práticas ilegais livremente no TikTok. O aplicativo disse que está tentando combater essa disseminação online, mas alega que é difícil. São vários vídeos que mostram pessoas caminhando pelo deserto e passando pelo muro que separa o México dos Estados Unidos. Os criminosos usam essas gravações como chamariz para atrair os imigrantes e vender os pacotes de travessias arriscadas e sem garantias. Cada viagem custa em média 7 mil dólares. Nos anúncios, os traficantes usam roupas camufladas e mostram grupos de homens e mulheres entrando no território americano. Esses vídeos ilegais têm crescido muito no TikTok e se tornaram um verdadeiro desafio para o governo americano. Hoje, no Senado, o CEO da empresa ByteDance, dona da TikTok, foi questionado sobre esse comércio ilegal. Showsy Shield disse que a rede vem combatendo e apagando diariamente centenas de vídeos associados às práticas criminosas, mas alegou que a quantidade de material publicado é muito grande. Em 2022, 80% das gravações foram deletadas. Os políticos americanos citaram um relatório que aponta que o TikTok é usado como um meio de divulgação e promoção de viagens clandestinas, além de servir também como local de recrutamento de motoristas e atravessadores com promessas de salários de até 15 mil dólares. Desde 2014 até hoje, segundo a Organização Internacional para Migrações, mais de 8 mil pessoas já morreram realizando essa travessia. E saindo do sul para o norte, na fronteira entre New York e Canadá, a polícia pede ajuda da Patrulha de Fronteiras para mais mão de obra seja deslocada lá para aquela região. Pois é, olha, as autoridades dizem que a crise crescente no número de travessias ilegais nessa área é completamente assustadora. Estima-se que os casos aumentaram até 10 vezes em comparação com os últimos 5 meses. E o problema é que essas travessias ilegais são de mão dupla. Só em janeiro deste ano foram apreendidos mais de 2 mil imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos e 5 mil tentando chegar no Canadá. Há uma grande preocupação com a saúde dessas pessoas que correm o risco de morrerem congeladas por causa do frio intenso nessa região. Olha, segundo os investigadores, a maioria dos imigrantes que se arriscam nas florestas congeladas são do México. Mas há também registro de muitos brasileiros e outros latinos nesse trajeto. O Departamento de Imigração ainda não teria respondido aos pedidos de ajuda do xerife local que diz estar lidando com uma crise com um número incrivelmente insuficiente de oficiais. Bom, e depois do intervalo a gente mostra que um brasileiro foi preso em Massachusetts por dirigir embriagado e deixar o local do acidente. E tem também os detalhes da Expo Brasil, o maior encontro de empresários da Flórida Central, que começa neste sábado. A polícia de Burnstable em Massachusetts divulgou a informação que um brasileiro foi preso na cidade por dirigir sob efeito de álcool e abandonar a cena de um acidente. O caso aconteceu no último final de semana. A polícia foi chamada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou apenas o carro atingido. O motorista estava bem e foi socorrido. Depois de fazer uma busca, os agentes encontraram uma caminhonete suspeita de envolvimento nesse acidente. Quem dirigia era um paranaense que não teve a identidade divulgada. Segundo testemunhas, visivelmente embriagado, ele teve que fazer um teste de sobriedade e precisou de ajuda de um agente brasileiro que foi chamado para ajudar nesse caso. Agora, o brasileiro pode responder por dirigir sob influência e fugir da cena de um acidente. Olha, não há informações sobre decisão judicial desse caso aí. Agora a gente muda de assunto porque o estado da Flórida está apertando o cerco contra os imigrantes. O governo quer penalizar empresas e cidadãos que abrigarem ou darem emprego para indocumentados. Essa medida foi apresentada junto com uma série de outras regras mais rígidas contra os estrangeiros que vivem aqui no estado. Esses projetos de lei ainda precisam ser aprovados pela Assembleia Estadual. O projeto de lei SB 1718 já está em discussão na Assembleia Legislativa de Maioria Republicana. O governador Ron de Santos apresentou uma série de medidas que pode tornar os indocumentados criminosos no estado. Entre as regras mais polêmicas estão penalizar quem alugar ou der moradia, transporte e emprego para indocumentados. A pessoa poderá ser multada ou presa. Carteiras de motorista emitidas para imigrantes sem status de outros estados podem se tornar proibidas na Flórida. Além disso, hospitais vão ter que coletar dados de pacientes estrangeiros para saber quanto os imigrantes custam para a saúde. O governador Ron de Santos disse que o objetivo é acabar com todos os incentivos aos imigrantes. Se isso acontecer, a Flórida pode se tornar o estado mais linhadura do país contra os indocumentados. 772 mil imigrantes sem status vivem na Flórida. Agora a gente fala de um casal de brasileiros de sucesso. Eles chegaram aqui nos Estados Unidos em busca do sonho americano, só que eles conquistaram muito mais do que eles imaginavam. Eles focaram em um nicho de mercado carente, a interação da comunidade brasileira. O resultado foi tão bom que eles criaram a Expo Brasil, a maior feira de negócios em Orlando, que virou uma receita de sucesso para as empresas da comunidade. A Carla Marinho foi até lá para conversar com eles. A história de imigração do João e da Vanessa se assemelha a de muitas outras famílias. Foi amor a primeira visita. E não demorou muito para eles decidirem deixar o Brasil e recomeçar do zero por aqui. Na época, os recém-chegados à cidade de Orlando não conheciam ninguém. Era difícil ter informações básicas para o dia a dia ou mesmo oferecer serviços profissionais. E foi na internet que o casal teve a ideia de reunir a comunidade brasileira para trocar experiências, fazer amigos e compartilhar dicas. Então, nasceu o grupo Mães e Amigas de Orlando, hoje com mais de 15 mil mulheres. E dentro do grupo a gente sempre fez esse trabalho de apoiar o empreendedorismo entre as mulheres. Então, a gente tem lá um dia de propaganda, onde a gente incentiva elas a consumirem entre elas e tudo. E com isso a gente sempre teve a vontade de organizar um evento para apoiá-las, não só dentro do grupo, mas também fora, para mostrar os negócios para toda a comunidade brasileira e não só dentro do grupo. O espaço virtual agora também tem data e hora para um encontro real. Em sua terceira edição, a Expo Brasil já é a maior exposição de empresas brasileiras nos Estados Unidos. No ano passado, em 2022, nós tivemos 97 empresas e este ano a gente já tem 103 empresas de diversos ramos que estarão participando com a gente na Expo Brasil. Durante a Expo Brasil, os visitantes podem participar de palestras e workshoppings informativos, interagir com outros profissionais e ainda aproveitar com a família muito entretenimento e diversão. Esse evento é muito importante porque a gente consegue elevar ainda mais o nível do empreendedorismo brasileiro aqui na nossa região. A gente consegue gerar empregos, a gente consegue gerar negócios entre os expositores, entre os participantes e também entre empresas parceiras. A Expo Brasil acontece neste sábado, dia 25 de março, das 11 da manhã às 7 da noite, no Oceola Heritage Park Convention Center, na cidade de Kissimmee. O evento é aberto ao público que, além de conhecer produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores brasileiros, ainda pode matar a saudade da terra natal. Tem gente que está aqui há 15, 20 anos sem nunca ter voltado no Brasil, então eles acabam sentindo um pouquinho mais esse gostinho de estar junto com a comunidade brasileira, comprar produtos brasileiros, biquíni, comida brasileira, coisas que muita gente sente falta. Então eu acho que além de gerar business, movimentar a economia, elevar o nome das empresas brasileiras, mostrar realmente quão bons são os brasileiros aqui nos Estados Unidos, também é muito bom para a comunidade matar um pouquinho da saudade do Brasil. Depois do intervalo, a gente fala das novas medidas de Miami Beach para evitar confusões neste próximo final de semana de Spring Break, após o caos registrado na semana passada. E tem reportagem também sobre uma nova pesquisa que traz uma boa notícia para quem ama café. Pesquisadores garantem que a bebida pode ajudar você a atingir seus objetivos de saúde e vida fitness. Miami Beach ainda está sob estado de emergência por causa da onda de violência provocada pelo alto número de turistas nesse Spring Break. Gente, é o terceiro ano seguido que a cidade enfrenta esse mesmo problema. Olha, para tentar diminuir as cenas de violência, confronto e brigas, Miami Beach deve impor um novo toque de recolher neste final de semana com limitação de venda de bebidas alcoólicas. A Cone Rocha tem todas as informações. Miami Beach está com policiamento reforçado nos centros de entretenimento, onde ficam os pontos turísticos e os clubes noturnos. A cidade anunciou que o estado de emergência foi estendido na região. Isso significa que as bebidas alcoólicas fora do local de consumo serão proibidas depois das 18 horas. Os estacionamentos municipais vão fechar às 9 da noite para evitar aglomeração e jovens bebendo nos carros. A cidade também vai manter as medidas restritivas de tráfego. Uma comissão municipal foi contra um novo toque de recolher a partir de hoje até domingo para não afetar hotéis, comércios e residentes locais. Mas a prefeitura anunciou que pode determinar o curfew com duração de 72 horas, mesmo sem a aprovação da comissão. Tudo vai depender de como os turistas vão se comportar entre hoje e amanhã. Se houver comportamento de risco com indisciplina, o toque de recolher será retomado imediatamente, com a presença de mais polícia nas ruas. No final de semana passado, dois tiroteios isolados foram registrados na Ocean Drive, um dos principais pontos turísticos de Miami Beach. Uma pessoa ficou ferida e outra morreu. Imagens gravadas por celular e postadas nas redes sociais mostraram vandalismo e muita confusão. Lembrando que este final de semana acontece o Miami Music Week e outros eventos em Miami Beach, onde são esperados os turistas que vieram para a cidade para passar as férias de primavera. Então, eu acho essa medida maravilhosa. É uma medida que protege a gente que mora aqui. Realmente no Spring Break as pessoas bebem muito, as pessoas... É muita bagunça. Então, assim, essa medida está excelente. E nos últimos três anos sempre vem acontecendo isso. Muita confusão, muita briga. Então, eu acho essa medida maravilhosa. Um estudo apontou que a ansiedade mal cuidada pode provocar graves problemas físicos e mentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera o ranking dos países com mais casos de ansiedade no mundo. Estudos apontam que a ansiedade é mais comum do que se pensa. Mas poucas pessoas procuram ajuda médica, o que torna as estatísticas abaixo da realidade. No mundo, segundo a ONU, 264 milhões de pessoas sofrem dessa desordem. As mulheres são duas vezes mais afetadas que os homens. O Brasil aparece no topo do ranking dos países mais ansiosos, seguido por Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. 9,3% da população brasileira enfrenta esse transtorno diariamente, que provoca sintomas como apreensão e preocupação em excesso, nervosismo, dificuldade de concentração, inquietação, dores de cabeça, tontura, respiração atípica, taquicardia, boca seca, entre outros. As causas estão ligadas a multifatores, incluindo sensação de incerteza amplificada pela pandemia, estresse, sono irregular e má alimentação. Especialistas falam que a falta de tratamento desse problema pode desencadear situações mais graves que passam pela depressão, pânico e podem chegar a insuficiência cardíaca, derrames, doenças autoimunes e demência. A orientação é manter a boa alimentação, praticar exercícios físicos regulares, fazer terapias e relaxamento. A OMS estima que esse será o principal problema no futuro próximo e cita que são necessárias ações de prevenção. Caso contrário, o custo de saúde mental em 2040, por exemplo, pode passar de 16 trilhões de dólares no mundo. E agora uma notícia para quem, como a gente, né Ruth, ama um cafezinho. É que o novo estudo revelou que o consumo da bebida pode ser um grande aliado para quem quer ter uma vida mais saudável e fitness. O novo estudo publicado no New England Journal of Medicine quis examinar os efeitos do consumo de café na saúde. Os pesquisadores concluíram que a bebida tem efeitos impressionantes nos níveis de atividade física, fazendo com que as pessoas se movimentem mais, dando em média mil passos extras por dia. Ou seja, a bebida pode mesmo ser uma forte aliada para quem quer atingir objetivos de saúde. Mas apesar dessa descoberta, especialistas lembram que os efeitos do café na saúde são complexos. Embora a bebida seja benéfica para muitas pessoas, reduzindo o risco de doenças crônicas e até prolongando a vida, ela também pode interromper o sono e causar algumas palpitações cardíacas. Outros estudos já revelaram, por exemplo, que as pessoas perdem aproximadamente 36 minutos de sono nos dias em que tomam café. E quanto mais café bebem, menos dormem. Por isso, para muitos especialistas, é preciso moderação. Alguns já aconselham beber o café antes da prática de exercício físico. Mas é importante ressaltar que, como somos pessoas diferentes, a regra não vale para todos. Por isso, na dúvida, consulte um médico antes de tomar qualquer decisão sobre suas metas de saúde. Depois do intervalo, a gente te mostra o caos climático na Califórnia, que depois de seca, nevascas e enchentes, agora lida com raros tornados. E tem os detalhes do novo musical da Broadway, inspirado na canção New York, New York, que vai abordar o amor, a música e a força dos imigrantes na Big Apple. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. Estamos de volta e com um giro de notícias. É hora de saber quais são os maiores destaques desta quinta-feira. O mundo está em alerta após um surto de um dos vírus mais perigosos existentes, matar cinco pessoas na Tanzânia e correr o risco de se espalhar por mais três países da África. O vírus Marburg é da mesma família do ebola e tem taxa de mortalidade que pode chegar a 88%. O vírus provoca febre hemorrágica e o contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas e por superfícies imateriais, como roupas de cama. Até hoje, não há vacinas ou medicamentos autorizados para a doença. No Texas, um oficial da polícia de Dallas foi demitido após um vídeo mostrar ação violenta durante a abordagem a uma adolescente. O policial, Baron Cooper, teria começado a perseguir o veículo que estava acima da velocidade. Quando a motorista parou, ele correu com arma em punho, apontou para a cabeça da jovem, a puxou, agrediu e disse para obedecê-lo, senão iria morrer. A polícia de Dallas diz que o agente cometeu diversas violações, incluindo perseguição não autorizada e lesão corporal. A Califórnia segue enfrentando uma grande e complexa crise climática. Depois de uma seca, diversas nevascas e chuvas torrenciais, agora o estado foi atingido por um raro tornado que provocou destruição, deixou feridos e ao menos uma pessoa morta na região de Los Angeles. Com ventos de até 110 milhas por hora, o Serviço Nacional de Meteorologia confirmou que esse foi o tornado mais forte a atingir a região desde 1983. Ventos poderosos que também atingiram o norte do estado, deixaram cinco pessoas mortas na Baía de São Francisco. O aquecimento global tem alterado os ecossistemas e criado novos hábitos nos animais migratórios. Isso tem preocupado, claro, os especialistas. Pois é, está acendendo o sinal de alerta de que existe um desequilíbrio na natureza e que pode ter consequências sérias, como nos mostra a Carolina Camargo. Patos nos lagos durante o inverno rigoroso no norte dos Estados Unidos. Uma cena antes rara e que agora está ficando cada vez mais frequente. Os especialistas culpam o aquecimento global pela mudança no clima e no comportamento das aves migratórias. Nossos invernos não são mais tão extremos como antes. E isso está afetando todo o ecossistema, explica o ornitólogo Daily Gentry. Muitas aves como essas não estão migrando mais. E outras, que ainda vêm da América do Sul e Central, estão retornando cada vez mais cedo, porque a primavera está começando antes do previsto. Um estudo liderado pela NASA indicou que a variação nos padrões climáticos pode ser mais perigosa do que parece. As aves migratórias beneficiam o ecossistema, ajudando a controlar pragas, polinizando plantas e servindo de alimento para outros animais. Com o aquecimento global, o risco é que aconteça um desequilíbrio ou até mesmo um colapso no meio ambiente. O aquecimento do planeta, ele acaba causando a mudança no comportamento do clima da Terra. E isso acaba trazendo consequências para todos os seres vivos. E as aves migratórias, elas são um grande exemplo disso. Porque durante a rota de migração, essas aves, elas fazem paradas para descansar, para se alimentar e para se reproduzirem. Só que com as mudanças climáticas, muitos pontos de parada estão sofrendo ou com secas ou com temporais. E dessa forma, as aves, elas podem ficar sem alimento no caminho ou até sem local adequado para reprodução. Então o que a gente tem percebido é que o número de aves que chega ao destino final, ele está diminuindo. Só que a gente precisa de novos estudos para entender por que que isso está acontecendo. Algumas hipóteses. Elas podem estar morrendo pelo caminho ou elas podem estar escolhendo novas rotas migratórias ou ainda podem até ter deixado de migrar. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vem com a gente aqui no telão para a gente ver como vai ficar o clima amanhã em todo o país. Chuva prevista em Washington, mínima de 44. Já em Charlotte, o sol brilha bastante. A máxima, olha só, passa dos 80, gente. Em Atlanta, tempo encoberto e o sol brilha em praticamente toda a região da Flórida. Já em New Orleans, tempo encoberto e previsão de temporal em Houston, no Texas. San Antônio, mesma coisa, mas o sol até aparece um pouquinho, né Ruth? Com certeza. Vamos continuar dando um olhado no mapa aí. Olha, em Alpasso, mínima de 43, máxima de 63. O tempo está encoberto, sol entre nuvens. Já em Albuquerque, a gente vai ter chuva. Aí o sol aparece de vez em quando, mas vai priorizar a chuva, máxima de 47. Em Los Angeles, tempo encoberto também, mínima de 44, máxima de 65. A mesma coisa em São Francisco, toda essa área aí com tempo encoberto, sol aparecendo de vez em quando, meio tímido. A máxima em São Francisco é de 56. E em Las Vegas, em Nevada, não passa de 60, 63, né Ruth? Isso aí. E olha, agora a gente mostra pra vocês a história aí por trás de um novo espetáculo da Broadway em New York, que promete conquistar moradores e turistas. Afinal, todo mundo sempre se encanta de estar na cidade e ouvir aquele clássico New York, New York. Então agora, já pensou como seria assistir a um teatro inspirado nessa canção? Bom, a gente dá uma palhinha, olha só. Chegar e triunfar em New York é um grande sonho de muitas pessoas que vivem na Big Apple. E que agora é a inspiração por trás de um novo musical da Broadway. A ideia do espetáculo nasceu da amizade entre o lendário compositor de obras como Chicago e Cabaré, e o autor de hits como Hamilton. E era um dos meus primeiros amigos em Broadway. Um tempo atrás, eu o convidei para escrever uma música comigo para o projeto ligado a Hamilton. Anos depois, ele me ligou para ver se podia usar aquela música em algo novo que estava fazendo, chamado New York, New York. A tal música que uniu os artistas vai ser tema de abertura desse novo musical que vai transportar todo mundo para 1946. A peça conta uma história de amor entre Francine, uma jovem determinada que chega a New York após a Segunda Guerra Mundial, com aspirações de ser cantora, e o Jimmy, um músico desapontado. New York é o maior experimento social que o mundo já viu, diz um dos criadores do espetáculo. A peça também celebra uma das características mais marcantes de New York, a diversidade e a forte presença latina. Isso faz parte de mim, da minha responsabilidade como criador. Eu realmente comecei a escrever peças porque queria atuar em musicais e não via papéis para mim. Não tinham oportunidades. Lembra Lynn. Janette e Angel são latinos e estão no elenco do espetáculo. Suas personagens vão retratar a imigração, a fé e a alegria do povo. O espetáculo vai mostrar que todos chegam em New York em busca de principalmente três coisas. Arte, dinheiro e amor. A ideia é mostrar que nesta cidade mágica, tudo é possível. É isso aí, Nova York é uma cidade maravilhosa, incrível realmente, a terra das oportunidades. Todo mundo vai para lá querendo vencer e acaba se encantando com a cultura da cidade. E esse musical mostra um pouco de tudo isso. É maravilhoso, divino, a gente devia ir lá assistir. Eu sou a favor da gente votando para a gente ir lá, ver e fazer o jornal de lá assistir. Só isso que tu quer, né, Ruth? Só isso, nada mais ela quer. Imagina, ia ser perfeita. A gente assiste o espetáculo, mostra um pouquinho para vocês. E como é maravilhoso ter diretores latinos dirigindo peças tão importantes e trazendo a força latina na cultura da cidade, que é uma coisa que está tão ligada, é impressionante. Então, que legal levar isso também para Broadway, que é o cenário teatral mais importante do mundo. E criar essa conscientização em todo mundo, né? É bem bacana, com toda certeza. Bom, pessoal, a nossa edição de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, é claro, às sete e meia da noite, horário de sempre. Horário de sempre, você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Até amanhã. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite.